No dia do meu aniversário, uma pessoa falou uma coisa que eu fiquei batutando. Ele parabenizou e me disse, aproveite sua vida porque você não sabe quantos anos você tem. E eu disse, claro que eu sei, tem 46. Ela disse, não, esse você já viveu. Os anos que você tem, é os que você talvez tenha pela frente. Mas esse, só Deus sabe quantos são.